Olá, amigo corretor! Eu, Marcelo Saliné, CEO da Saliné Construtora, preparei esta página com diversos materiais e informações exclusivas para você vender as nossas casas no Viva Parque Porto Belo. Criei pessoalmente este passo a passo para você fazer uma apresentação de alta performance e impacto. E o melhor, todos os conteúdos podem ser facilmente compartilhados com o seu cliente. Conte comigo e ótimas vendas! Olá, amigo corretor! Eu, Marcelo Saliné, CEO da Saliné Construtora, preparei esta página com diversos materiais e informações exclusivas para você vender as nossas casas em Passo Fundo e região. Criei pessoalmente este passo a passo para você fazer uma apresentação de alta performance e impacto. E o melhor, todos os conteúdos podem ser facilmente compartilhados com o seu cliente. Conte comigo e ótimas vendas! Contezę! Conte-se novos materiais! Conte-se novos materiais! Conte-se novos materiais!